Que jogo fez o Manchester City hoje contra o United fora de casa? E o City jogando como joga sempre, pressionando o adversário lá em cima e quando pega a bola mantém a posse de bola por no mínimo 2 minutos. No primeiro tempo o City já pressionava o United, tanto que fez de 2 a 0 já no primeiro tempo. Aos 24 minutos o Rodri sofre um pênalti e só uma pausa. O que joga o Rodri? Ele é muito fundamental para o sistema tático do City funcionar. Ele tá em todo lugar do campo e ele não só marca, ele dá passes ofensivos, ele finaliza no gol. É claro que ele não desenvolve o mesmo papel que o Gundogan desenvolvia quando ainda tava no Manchester City, mas o Rodri joga um espetáculo. E aí como eu tava falando, o Rodri sofre um pênalti, o Haaland marca, desloca o Ananá pra fazer um a 0 pro Manchester City. E o City continua pressionando, né? Porque tá um a 0 que o City vai parar, vai ficar cozinhando o jogo. Mas obriga o Manchester United a sair, porque se o United não for pressionar o City, no campo de defesa o City vai continuar tocando bola, tocando bola. Então o United sai pra jogar, pra tentar pressionar o Manchester City, mas numa dessas o Manchester City encaixa outro ataque. O Bernardo Silva acha uma bola perfeita pro Haaland, que finaliza de cabeça, e que faz o segundo gol dele no jogo, o segundo do Manchester City, isso só no primeiro tempo. Mas se não fosse os dois goleiros, o Ederson e o Ananá, poderia ter saído até 4 gols só nesse primeiro tempo. E no segundo tempo é incrível como o jogo não muda. Continua o City tocando, tocando a bola, achando um passe importante, inclusive o Haaland uma hora fica na cara do gol, tenta uma cavadinha, mas o Ananá defende. O United até que tem algumas oportunidades, mas não converte em gol. Até que o Manchester City tem mais uma oportunidade, o Haaland encaixa um passe pro Foden, pra fazer 3x0 pro City. E aí isso já é o suficiente pro torcedor do United ir embora do estádio, porque imagina num derby você perder de 3x0 dentro da sua casa. Ainda mais que essa vitória era muitíssimo importante pro Manchester United, porque tá em oitavo na Premier League. E com esses resultados que tá tendo na Premier League, e lá no seu grupo da Champions, que tá em terceiro lugar, mas até um tempo atrás, tava em último lugar com zero pontos, até que conseguiu vencer o Copenhague, mas não foi fácil assim não. Com certeza críticas ao Ten Hag virão essa semana, com certeza críticas para os jogadores do United vão vir essa semana, e o próximo jogo é nada mais nada menos contra o Newcastle na Premier League, que é um time que tá embalado. Dias difíceis pra quem torce pro Manchester United. Mas agora voltando um pouco pro Manchester City, o Manchester City vencendo esse jogo vai pra terceiro lugar na Premier League, e sabe quem é que tá em primeiro na Premier League? É inacreditavelmente o Tottenham, que tá fazendo uma temporada espetacular na Liga Inglesa. Dificilmente perde e vem apresentando um futebol espetacular com o Madison e o Son. E algo interessante também pra falar do sistema tático do Manchester City, que é incrível o que o Guardiola conseguiu fazer. Ele viu que tinha um jogador espetacular no banco, que era o Julian Alvarez, só que não podia encaixar ele porque já tinha o Haaland como centroavante. Então ele conseguiu um jeito de encaixar o Julian Alvarez nesse City, e tá funcionando demais. E agora a gente espera os próximos episódios dessa Premier League, porque tá acontecendo muita surpresa nessa Liga. Já pensou se o Tottenham consegue manter esse ritmo, e só foi o Harry Kane sair que o Tottenham é campeão da Premier League. Parabéns ao Manchester City, que jogou demais, apresentou um futebol digno de um 3x0, ou podia ter sido até mais, e o Haaland destruindo os adversários, como sempre. E se você não quer perder mais vídeos como esse, e não ficar de fora de nada que acontece no futebol, se inscreve aqui no canal. É isso, valeu!